Olá galerinha Olá galerinha Você está assistindo mais um garoto aqui E no vídeo de hoje está na tag Mãe filha Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Sem noção Eu sabia Mas tem noção mesmo Não é O nome que eu queria antes de Gabriela Ele não acho que o Gabriela sempre foi o nome Mas quanto para escolher eu escolheria Gisele Era o nome que eu gostava na época Mas aí ficou Gabriela Gabriela sem noção Gabriela E a segunda pergunta dessa tag é O que acha dos meus vídeos? O que eu acho dos meus vídeos? Ótimo né Sua mãe sempre está junto Quando eu não estou aqui na frente das câmeras Eu estou atrás E a segunda pergunta dessa tag é Qual é uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem? Uma coisa engraçada que você fez Eu acho que é uma coisa engraçada É uma coisa engraçada É uma coisa engraçada É uma coisa engraçada Mas vou falar Essa menina vai cortar Então vamos deixar no Você aprendeu Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem e uma beleza comigo? Admito falar que eu não aprendi né Já aprendeu Porque depois que cresce a mãe aprende tudo né Na cabecinha dessa aqui a mãe não sabia que enche a cabelo Eu aprendi com ela Mas fica lindo quando eu pedi gente Sério parece que foi nossa alfa Perfeito Maquiagem Maquiagem também na cabeça dela e na de lá de trás Eu também não sabia maquiar não Aprendi com ela de trás Uhuuu Mas a gente já ficou né Deu uma repasse de nada É repasse de nada Porque olha assim a mãe era feia Não Depois que ela aprendeu Ela me ensinou Mas o cabelo é muito importante Pra ser bonita Não Diga um hábito estranho meu Um hábito estranho seu Gabriel Gabriel tem uma mania muito feia Ninguém pode falar nada Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem cunhada, ninguém Ela tem essa mania ó Boca ruim jogar no lixo Falou alguma coisa que não é da grade de Gabriel Gabriel e faz Boca ruim jogar no lixo Só pode arrancar a boca da gente fora Esse é o hábito estranho que ela tem Não é estranho Por que eu sempre peço? Não pede mais tanta coisa Porque tá limitado algumas coisas pra comer né Mas o que você sempre pede Quando a gente tem saído é açaí Embora você também Quer esse olho também Quando eu tô tomando algum sorvete Alguma coisa né Porque dependente de poder comer ou não É porque é tudo demais gostoso A lixinha é olhuda Não É olhudinha Tudo demais gostoso Por isso Mas o que ela mais pede é essa aí Fica uma coisa que você gostaria que eu fizesse Uma coisa que eu gostaria que você fizesse E aí Teórica que é chata Não sabe tu é né cara Tô mentindo É Às vezes eu falo as coisas Às vezes você ouve Mas às vezes você quer bater de frente Eu só tiro porra Entendeu? Né não Não é Aí eu falo uma coisa Você fala Estou brincando 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 É verdade Aí quando eu começo a gritar Minha mãe é dona Nervínia É porque ela Ai segue dona Nervínia Olha Mela É o sentido de abuso Isso não é É o elodinho Foco É isso aí Foco? O filho tava me chamando de foco Tá me chamando de gorda Chegou hein O elogi é carinhoso Ah tá Tá bom O minha é carinhosa Diga uma coisa pela qual sou obcecada Luan Santana Cara é demais Luan Santana Te amo A última graça dela Ela fez uma cara de cachorro sem dono Quando? Quando a gente foi pra Caxia Entendeu? Ela fez uma cara de cachorro sem dono Aí a menina que tá lá atrás gravando Uh! A linda E a cunhada Ficou comovida Deu o DVD do Luan Santana pra ela Te amo linda E ela é tão lerda Tão Chelsea Que eu comprando vir na cara dela Quando fui pagar o DVD É pra mim Tá fazendo de besta com você Já eu fiz de besta Eu não sou besta O olho cheio d'água De tanta lerdeza Ela é obcecada pelo Luan Santana E ai de quem fala mal do Luan Santana gente Ela morre Tem um infarte psicopata E mata a pessoa Eu amo ele Tu vai chorando Já 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 quando ela vai chorar com tal Eu vou imitar minha mãe e ela vai me imitar Deixa eu ver Deixa eu ver Quando eu tô fazendo qualquer coisa gente Deixa eu ver minha mãe Gabriel Gente, ela parece muito do hermina É sério Igualzinho Igualzinho gente É sério É igualzinho É cópia É cópia Igualzinho Faz uma coisa que eu faço agora Eu não entendi nada Igualzinho E agora eu não entendi nada Por que? Não vai Calma aí Deixa eu sair outra coisa Eu vou te zoar Calma aí Nunca vai conseguir um tadinho né Ou sim, calma Enfim né Vamos cortar o vídeo Bom gente Essa é a Erika A minha mãe Eu E a primeira pergunta dessa tag é Como eu era quando criança? Como Gabrieli era quando criança? Que agora é a hora da vida Gabrieli era uma menina calma Mas também a mãe que ela tem Não tem como não ser calma né Não era mistilona Era menina tranquila Quando eu fazia umas gracinhas Eu já metia logo a mão Que comigo é logo É assim Um bom de graça De pirraça Olha o conselho tutelar Não tem negócio de conselho tutelar não Porque aqui em casa quem manda é a vara Negócio de conselho tutelar não Quem manda é só eu Deixa que eu falo Deixa que eu falo Tá? Eu era uma criança tranquila Não me dava trabalho Sempre gostou de dançar De ficar rebolando A vida da Gabrieli é rebolando É parecida da filha da Gret Entendeu? Mas eu era uma criança tranquila Fala uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem Fala né Uma, uma Sem várias na minha filha Uma Mas vou falar uma né Vou falar uma Uma coisa engraçada que a Gabrieli fazia Colocar a mão no chão Andava Dava 10 passos O dedo no chão Independente de dentro de casa Na rua onde for Ela colocava no chão Aí pra me enganar achando que a mãe não via ela fingir que tava pegando dinheiro do chão Mas eu era pequena A gente tinha uma pata rica de tanto dinheiro que essa menina fingia que pegava do chão Mas ela tinha a mania de botar o dedo no chão Eu não tinha paciência Eu não tinha paciência Ela era muito jovem Era sem noção Eu tinha uns 7 anos Eu era muito pequena Aí era a mania feia que ela tinha Diga uma coisa pela qual sou obcecada Pela uma coisa que você é obcecada Lua Santana Com certeza Lua Santana Lindo A garota chega a ser chata que vem de casa Só tá Lua Santana Amor a primeira vista Primeira vista Até a hora que eu dou um tapa Aí já não vai ter mais vista Parei já Entendeu? Tudo dela é Lua Santana Ele é lindo Quando nós saímos para comer O seu sempre peço Se der corda pede tudo né? Pede tudo Mas como é limitado em algumas coisas que não pode comer Aí ela tem o controle Mas ela sempre pede o que? Açaí Mas se você pedir uma sundae perto da Gabi Ela come o seu Bebe o açaí dela Bebe a tua água Come a sua pipoca Ela faz tudo Entendeu? Comer faz bem No seu caso muito bem Maria mastiga Gente a entrevista comigo Mãe, filho e mãe Mãe, filho e cunhada Quem grava tem direito de comentar Quem grava tem direito de comentar Minha mãe já tá um tempo Tudo espirada Então eu posso comentar Só me faltava na minha vida né? Você ficou Uh! Direito pro comigo Bom gente, as perguntas já terminaram Mas eu... Eu tenho mais alguma pergunta que eu vou fazer O que você... Ela é ela Meu Deus O que é... Como você vai reagir quando começar a namorar? Tinta pro cabelo né? E que conselho ela dá pra esse guerreiro? Porque vai ser um guerreiro gente A gente não Sabemos Se ganhar ou tu vai merecer ganhar um prêmio móvel Qual vai ser minha reação quando chegar o tchutchuco aqui em casa? O tchutchuco Que? Você falou o tchutchuco É o tchutchuco É o tchutchuco É esse não Não sei Como é que vai ser minha reação Mas eu acho que vai ser uma sogra legal Resumindo Traz creme Mas a tchutchuco Não Pra tchutchuco Traz chocolate Abraτα Uma pessoa legal Animada zoadora Chega um careta aqui em casa Nem aqui em casa já entra Já tô logo mandando a letra Eu gosto de zoação Mas pro pai dela gente Conselhinho de amiga Traga creme covera gel O pai dela gel Entendeu? O irmão dela Acho que vai ser o mais difícil a irmão dela A cunhada mais parceira hein E por último Limita Faz cinco coisas que eu faço Vai mãe Sinta-se à vontade Viu, você é maravilhosa Viu, você é maravilhosa Gente, a cunhada vai fazer um vídeo imitando ela Prepare-se O vídeo de hoje já terminou Bom, gente, esse vídeo chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado da tag mãe e filha Bom, eu queria mandar um beijo para todos Se inscreveram no canal, muito obrigada Especialmente para o Danilo E para a Lorena, obrigada Um beijão E também eu quero mandar um beijo para todos Que estão assistindo esse vídeo, gente E agora já quase fez um beijo no canal Obrigada a todos os inscritos, gente E dê um like aqui E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo Um beijão e tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau